O show vai começar! E... É o jogo aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E analise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No SBC, no SBC No SBC, hein? No SBC, no SBC Aqui, ligadinho com a gente No SBC, no SBC 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 Na cobrança, ganhou-lhe o Otto Botou na frente e fez o lançamento Passa por todo mundo saindo em lateral No SBC No SBC No SBC No SBC No SBC Na frente, a cobrança ganha-lhe o Otto Vem na xingada Botou na frente na velocidade atirando uma LAURA Jeitou no meio ... Ela pro lecto Xamuel é o nome da fera, abriu o marcador Tá vendo com o braço na frente, vem passando Dá proteção, ajeito atrás com o Pedro Tiro de meta marcado Tá com ela ali o Caípe Fez a finta, a busca virada com o Hernani Fez o lançamento na frente, buscava o Ingo A bola fica forte, encaixa o goleiro Marcos terceiro Já fez a quebra da bola, vem passando, encaixa o Bernardo Mune Vem buscando o pessoal, não sai pra jogo Já fez o lançamento ali na frente, tá com ela e o Hernani Vem na tabelinha com o Ingo Hernani, fez a virada, Pierre GOOOOOOOL GOOOOOOOL E entramos na última volta do ponteiro do relógio presente no final desse jogão Tá vendo com ela ali o Enzo, pelo meio, com ela Otto na espera ali com o Miguel E aí a bola sai da tela pro Vasco GOOOOOOOL GOOOOOOOL Tá na rede É do Vasco Autorizada a falta Tá na cobrança ali Do Igor Bola sai a lateral que favorece a equipe Do Vasco Fez a cobrança atrás do chute direto O chute do Samuel fez a defesa do goleirão Vencendo pra jogar aqui Já foi na cobrança Tá aqui com a bola O Pedro Deu um tapa na frente A bola vem passando Botando um moleque Tiro de perto pro goleirão Luiz Henrique A equipe pediu pra ser chamado de amendoim O goleirão aí da equipe do Vasco Tá vencendo pra jogo O Samuel vem fazendo a virada Tá com a bola o Otto Vem carregando Busca a posição Vem levantando a cabeça Tá com ela ainda Fez o lançamento Revita a saída de bola ali O Samuel Buscou a virada Vem com a bola Miguel Chegou o Rasgão O Seu Charamengo Tá vendo a cobrança no chute Tá com a bola ali o Otto Deu um tapa na frente Vem com a bola Enzo fez Alta marcada Vem Pierre na bola Fez a virada Ele tá com o Alermane Ele tá com ele pelo meio Vem ganhando Alermane Botou na frente Era ali pro Igor O Pirata Cruz Valtino Ficou forte Encaixa o goleirão Marcos terceiro Ajeitou com o Cairan Encaixa o amendoim Vem com o Brasgão Já fez a quebrada Dominou ali o Igor Bora o Escapulinho Foi na quebrada ali o goleirão Marcos terceiro Encaixa ali o amendoim Sai pra jogo ali com Bernardo Siqueira Volta ali com o Pierre Fez o lançamento Passa o Hernani Mandou na área Chegou Tirão Ali o perigo Que você queria saber De brincadeira O Cairan Lateral pra equipe Pro Vasco Vem Hernani Na cobrança Autorizado Fez o corta-luz Amendoim de longe Foi pra fora Tira de meta Vem ali o Pirata O Igor Enquadra na equipe Pro Vasco Ele faz jogar de ensaiada Vem com ela Igor Teve o desvio É escanteio Pra equipe Pro Vasco Tá na rede É do Xerê Tá ali com ela Bola ali o Pierre Vem com ela Caique Vem saindo pra jogo Caique Vem com a virada ali Com o Hernani Tá vendo o Hernani Com a bola Fez o lançamento Na frente A bola Vem passando o Pierre Fez o domínio Deu tape na frente Fica no Cainan Sobra ali com o Hernani Um pouco mais atrás Verna do Alves Ficou ali com o Igor Veio o Piratinha Chegou tirando a marcação É escanteio Que favorece o Vasco Já fez a culpa A bola vem saindo Vem Bernardo Siqueira Na cobrança do lateral Vem com a bola Ali o Seixo Vem o Seixo com a bola Busca o pessoal Fez o lançamento Ficou na marcação Bernardo Elves Tiro de meta Marcado Pra equipe Do Vasco Tá pensando pra jogo Vem com a bola Ali o Seixo Vem com a bola Ali o Enzo No chute Fica na marcação É lateral Pro Vasco 2 e 51 Pro final E vamos Pro nosso Show do Intervalo Você que tá aí Não sai daí E veja Quem faz o canal Show vai começar Crescer Cada vez mais E pra começar Vamos logo Com o nosso Patrocinador Oficial E já que estamos No jogo do intervalo Vamos agradecer O nosso grande Patrocinador A Monê Investimentos A Monê Investimentos É um escritório De assessoria De investimentos Focado em clientes De alta renda E empresas E a da credenciada Na XP Investimentos O foco da Monê É proporcionar Um atendimento Excelente E uma assessoria De qualidade Para todos os investidores Se interessou É só entrar em contato Pelo site www.moneinvestimentos.com.br O seu patrimônio O seu patrimônio Merece a nossa Expertise E claro Vamos agradecer Nossos apoiadores O mais novo Centro de Treinamento De Ginásica Artística Em Campo Grande Localizado na Estrada do Mendanha Número 976 Perto do West Shopping De frente Para o Clube dos Aliados Temos aulas Para crianças A partir de um ano e meio Até a turma De adulto Vem experimentar O mundo De um outro ângulo Instagram Arroba As Ginásticas E o telefone É 219-9312-2279 A Madre Pérola Corretora de Seguros É uma corretora De seguros em geral Seguro de vida Saúde Odontológico Tudo que você imaginar Se interessou Entre em contato 219-7002-9370 Ou pelo Instagram Arroba Madre Pérola Corretora Dom Diego O colégio Mais novo De Santa Cruz Com o melhor Ensino Que você pode ter E claro Com o preço Que cabe no seu bolso Ficou interessado? Quer saber mais? Entre em contato 219-7890-9955 Ou pelo Instagram Arroba Dom Diego SC Lembrando que tem promoção De matrícula Para quem dizer Que chegou pelo canal O show vai começar Então não perca essa oportunidade E vem trazer o seu filho Para cá E claro Agradecer aos nossos parceiros A Artitu É a melhor empresa de turismo Que você pode conhecer Quer viajar? Não sabe por onde começar? Não sabe como se organizar? Não tem problema Entre em contato 219-9188-2732 Ou pelo Instagram Arroba Arte.e.turismo Onde tem vários pacotes Já prontos E claro Você pode montar o seu Com o preço Que cabe no seu bolso Home Estúdio É Você quer fazer aquela gravação Sensacional De samba Enredo De música Em geral MPB Funk Pop Rock Não importa É só chegar E entrar em contato Com o Leandro O melhor estúdio A nossa vinheta É feita pelo cara Se interessou Quer saber mais? Entre em contato 219-6547-4928 Ou pelo Instagram Home Estúdio Leandro B Underline Oficial Eu sou inseguro A Prudente Consultoria Pensa o seu futuro Hoje Sou um especialista Em seguro de auto Saúde Vida e Previdência Será um prazer Cuidar de você E sua família Entre em contato 219-992-3437-88 Ou pelo Instagram Arroba Prudente Consultoria A nossa distribuidora oficial É a Topos do Sangue Responsável por fazer Esse carnaval maravilhoso Com padrão SVC Que só você Pode assistir Apenas aqui Quer ter sua marca estilizada Quer ter sua roupa Da escola de samba Do jeito que você sonhou O seu copo Sua caneca Seu balde Sua bolsa Enfim São várias possibilidades De você personalizar O seu produto Com a melhor qualidade Do mundo É só entrar em contato 219-8526-4100 Ou no Instagram Arroba Topos do Samba Underline Não tem problema É a única Você vem E com certeza Você vai se apaixonar Você que vai transmitir Seu evento Seu jogo de futebol Não importa Entre em contato No canal O show vai começar 219-7902-9681 Ou pelo Instagram Arroba O show vai começar O canal Que você vai ter A melhor transmissão Com padrão SVC Especialistas em esportes Principalmente futsal Você tem um canal O show vai começar Com narradores profissionais Com melhores momentos E tudo que uma transmissão Pode oferecer De melhor pra você Então não tem tempo Vem com a gente Porque o ano Está só começando Vem galera O show vai começar A TV do Torcedor Para o Torcedor O show vai começar A TV do Torcedor E o Torcedor É um vídeo E o Torcedor